Etapa número 18 da Vuelta. Vamos fazer aqui de Pólia de Arlande a La Cruz de Linhares, fazer aqui uma etapa de alta montanha, já perdemos muito tempo com o Thomas e com o Arnsman, e eu estou a gravar isto um dia depois do contra-relógio que o João fez, na etapa 11, espetacular. É mesmo assim, João, na etapa 10 neste caso. E eu começo a achar que o João vai ganhar a Vuelta, não, por acaso não, acho que ele não bate o Rollich, mas o pódio acredito que ele consegue, tal como no giro. E assim terminando o pódio em duas grandes voltas de um ano, já é a do Outro Mundo. Já a nome é a do Outro Mundo, quanto mais em duas. As setas não estão a ajudar, o Arnsman é que está com a camisola da montanha. Está mesmo em primeira, não é a emprestada. Pau, o que é que podemos fazer? Nem sei, eu não vou meter o Arnsman na fuga, ainda vai vir o dia da etapa 20 que é do Outro Mundo, vou poupar energia hoje, mas também podemos meter algum ritmo, depende de como tiver a ir a etapa. Mas com o Thomas, com a seta normal também, o Thomas já não vai ganhar isto, mas ainda olha para o pódio. O Arnsman já só pensa na camisola da montanha. Ok, esqueçam o que eu disse, vou para a fuga, a fuga está bem grande, ninguém quer perseguir, quer dizer, por acaso estão a perseguir, por enquanto. Mas com a fuga tão grande, não vou deixar que eles vão, se não ganham a etapa. E eu também que ele está pela etapa com o Arnsman. Por enquanto estamos com o minuto, somos 20 ciclistas na fuga. Epá, mas mesmo que o Castro vê lá à frente e com uma fuga grande está difícil, o ritmo do pelotão está muito alto. My God, só temos 3 minutos. Eu não fui à primeira ou à segunda categoria, mas tenho que ir a esta segunda. Quer dizer, nem sei. Pois temos uma primeira e uma segunda seguidas, então também não vou a esta, vou poupar a máxima de energia. Vamos lá aqui à segunda categoria, vamos só ver quantos pontos é que o Arnsman tem. Tem 4 pontos de avanço para o Rink e 5 para o Vingard. É mesmo marcar o máximo de pontos, mas vou tentar não gastar energia. Quer dizer, energia vamos ter que gastar de qualquer maneira, mas vou tentar gastar pouca. Ah, mas estamos muito para trás, esqueçam. Não vou neste, vou só no próximo. Mas é muito difícil esta fuga dar em alguma coisa. O Bernal está a acabar e o Castro Vieira também. Aqui ainda falta muito. Faltam esta primeira categoria praticamente toda. Uma primeira categoria e duas segundas. Com o Arnsman sem ninguém pôr a estar é difícil. Ele nem vai trabalhar lá à frente, que é para ele segurar pelo menos o top 10. Não vou arriscar estar a matá-lo todo. Tanto que o peletão também está a sofrer muito já, nem me tinha apercebido. Só são 36. Como assim? O Thomas está presto a ficar sem proteção também. Ai, ai, ai. Lawrence de plus vai acabar. Só 23 no peletão. Será que tentamos atacar com o Thomas? Não, se tentássemos também não ia ser agora. Não ia dar em nada. Lá à frente o Arnsman não está a trabalhar. Vai só tentar lutar pelo prémio de montanha. Vamos lá. Ainda estamos com 2 minutos em meio também. Taramai e Juan P. Devido que eles tenham muita capacidade. O Arnsman ainda por cima com a seta um bocado para cima. Ai, já são 15 no peletão. Já só são 15. Até podíamos mesmo atacar com o Thomas. Devido que eles tenham muita capacidade. Lá vai o Taramai. Agora, tenham muita capacidade. Não tenham muitos ciclices para trabalhar. Pois. E o Taramai vai me tirar isto. My God. E o Juan P também. Juan P. Eia, mas se isto descesse mais a que era. Depois de ter aquela zona de plano. Não vou fazer nada com o Thomas por enquanto. Mas depois talvez ataque. Isto vai ter a descida. Depois vai ter ali um falso plano. Até mais ou menos a subir. E depois talvez ataque. Depende de como for aquela parte a descer mais de novo. Até o Bardem já ficou para trás. My God. Nós ainda não temos o gel nem nada. Ui, ui, ui. Não percas as espadas. Agora, consigo... Iamos ser apengados aqui num quarto. Mas estamos com muita... Com muita... Energia ainda. My God. Ficámos presos na estrada. Eu nem me tinha percebido que ainda havia esta segunda categoria. Então, vem-me a dormir. Depois ficámos presos na estrada porque estravou tudo. Agora, para voltarmos, olha a energia que gastamos. Recuperámos, estávamos a recuperar também. Se isto não travasse ali... My God. Agora estão todos a sprintar. Este jogo dá uma raiva. Eu não sei se a clipe é do jogo ou se é da PS4. Pouco. Estrava tudo. Meu Deus. Estou-me a matar todo agora. Está mesmo a pedir para eu sair e voltar a entrar. Se não conseguir entrar nesta subida, vou fazer isso. Que a culpa não foi minha. Até vou meter a parte em que isto travou. Já. Desculpem, vou ter que sair e voltar a entrar. Bom, menos isto não voltou nada para trás, quase. Já vamos aqui na descida. Foi prática. Ainda aqui que eu caí. Que eu caí não. Que isto travou e eu fiquei preso. Bora lá. Desta vez já está justo. Podemos voltar aqui a fazer a nossa etapa normalmente. E é o Caros a trabalhar. O Caros tem que ligar. Tem oitavo. Ele não é ameaçado pelo Aronsman. O Aronsman está à frente dele. Não percebo. Vamos lá sprintar com o Aronsman. E já ninguém trabalha. O Aronsman também já não está assim tão fácil. Mas ele tem o gel. Estamos a guardar para o final. Porque o final é que é muito duro. E devem estar todos a guardar para o final, acredito eu. Vamos lá. Desta vez temos que ganhar pelo menos estes 5 pontos para compensar os perdermos há bocado. Bora lá. Taramai. Vai tentar passar aqui pela esquerda. Mas eu parti pela... A partir da frente dele não tem hipóteses. Fácil. Bora lá. Estive aqui a fazer um bocado de descida com o Thomas. E pelos vistos o Caros atacou aqui na descida. E já está quase a apanhar o Aronsman. Esta fuga já não vai dar em nada. Mas o Aronsman também já cumpriu o seu objetivo. Quero ganhar pontos para o montanha. Agora até pode trabalhar para o Thomas. Eu começo a achar que esta etapa vai ter mais diferenças nas descidas do que nas subidas. Agora o Caros atacou e mais um ainda não consegui ver quem é que é. Para lá. Thomas está a fazer descida muito bem. Mas nem é para... Nem é para ganhar espaço. É só para estar aqui na frente. Vamos lá ver. O Taramai já não está a conseguir acompanhar o Ayuso. É o Chikone. Que está com o Caruso. Nós não temos a obrigação de seguir nenhum destes. O João Almeida que está atrás... Não. É o que está na posição à frente do Aronsman. Mas eu não quero saber dele. E atacam todos aqui. Mas o Hollich comece a trabalhar. O Foglich fecha muito bem este espaço. Ainda não fechou. Mas vai fechar. Nós estamos aqui a ser protegidos pelo Arons. Onde está num grande dia. Mas o João Almeida tem tudo para ir para a vitória. Dois minutos. Não sei se não se esqueçam já demasiado. E já está a haver ataques aqui. Bora lá. O Hollich acabou. O Hollich que está em... Em quê? Em sétimo da geral. Bora, 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 bora. Não. Ele não acabou. Só veio ter connosco. Ele sabe o que é que é bom acompanhar. Ok. Se calhar acabou mesmo. Já. O Hollich acabou. Estamos aqui com os favoritos. O Henrique mais é que nos importa. Que é para conseguirmos o legado ao pódio. Vamos ter o Aronsman até cá para depois ter alguém. Lá à frente. Se quiser atacar. É que aqui ninguém está a meter ritmo. Assim não vamos ao lado, não. Deixem lá o Aronsman ir. Ah, o Henrique mais é que o Aronsman. Se calhar até é bom. Calma. Se o Henrique mais depois quiser trabalhar e está-se lá. Mas está todo eu não me importo. Segue só ataques. Aronsman não trabalhes. E isto é marcação a três. Wingard, Thomas e Rengo. Só querem saber uns dos outros. E já agora o Thomas vai tentar aproveitar estas curvas ou não? E lá vai Thomas. E começa logo aqui a atacar na última parte da subida do dia. Vamos. Conseguimos ganhar um espacinho. Deixemos só ver se o Aronsman está a sair. Exatamente. Está. Tomou o azul. Vamos, 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 vamos. Mas parece que ele está a conseguir fechar mais ou menos os espaços. Vamos. Mas o Thomas mesmo com a seta normal está muito forte. Espera um bocadinho. Aronsman. Não consegui sozinho aqui. Bora lá. Vamos ao Xen. Ah, o Renk está aqui. Mas o Wingard não está. Temos a ganhar tempo ao Wingard e temos que apanhar o mais pelo menos. O Wingard não está no bom dia pelos vistos. Quer dizer, ele tem ido mais a ritmo nesta volta. Se calhar até está e está a nos enganar. Mas o Renk quer me ter ritmo e eu vou com ele. Pois o Renk é que está na luta pelo primeiro. Não sou eu. O Henrik Mas ali também se está a matar todo. Eu também não estou a poupar nada aqui na roda do Renk. Estou a Xen. Parece que o João ainda vai ser apanhado. Já está a vista do Henrik Mas. Foi apanhado neste momento e nós também já voltamos a ver. O Wingard está a perder um minuto para nós. A Aronsman acabou. Ora. O Renk fecha este espaço. Vamos, 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 vamos. Puxa bem, puxa bem, Renk. Puxa bem. Fazer as curvas é o melhor que sei. Mas isto ainda é muito duro. Nós não temos assim tanta energia. Já pareceu que íamos estar melhor. E o João Almeida quebrou. Mas o Aronsman já não vai conseguir chegar ao João. Felizmente. Ainda faltam 3km. Nós não vamos conseguir seguir o Renk, acho eu. Vamos gerir. Nem o Henrik Mas. O Henrik Mas ainda está lá à frente. Já me tinha esquecido dele. Parece que o Henrik Mas estava mesmo muito forte. E nós estamos quase a ser apengados pelo Wingard Fog. E o Mas não cede. Será que ainda vai ganhar a etapa ou o Wingard está onde? Já deve estar mesmo aqui a aparecer. Nós estamos a dar tudo o que temos. Não correu tal, não correu como nós queríamos. Parecia que ia correr bem, mas afinal não. E o Mas não passa pelo Renk. Se calhar vai lhe dar a vitória, como o Renk trabalhou o dia todo. E o Mas acaba de assegurar o seu pódio, praticamente. Afinal o Mas ainda perdeu um espacinho. Não tinha mais capacidade. O Wingard é que tem, passa pelo Thomas. Afinal não foi um bom dia. Também, pelo menos hoje, tivemos seta normal. Não é hábito. Tivemos muitas setas para baixo nesta volta. E dá para ficar assim até limitamos perdas para o Wingard. O problema é que para os outros não limitamos perdas nenhumas. Vai para os 3 minutos. Acabamos por perder 3 minutos e 12. Não sei. Não sei o que é que vai dar para fazer aqui. Tentar ganhar mais uma etapa, talvez. No próximo vídeo fazemos mais uma etapa ao sprint. Etapa número 19. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau. 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 Obrigado.